Desta vez, eu vou liquidá-lo Se você acha que já ouviu tudo Isso é só o começo Desta vez, eu vou liquidá-lo Desta vez, Desta vez, Desta vez, Desta vez Desta vez, Desta vez Desta vez, Desta vez DJ Kudu serão a maior hora Desta vez, Desta vez Desta vez, 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 Desta vez, Desta vez, Desta vez Futebolano, 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 futebol Será a maior Dessa vez Eu vou liquidá-lo DJ Se você acha que já ouviu tudo Isto é só o começo DJ Tudo Será a maior Dessa vez Eu vou liquidá-lo Dessa vez DJ Tudo Transidofante Dessa vez Eu vou liquidá-lo